O treinamento mais avançado e completo do planeta em cocriação da realidade. O único que possui uma técnica, o modelo Ourives Quantum Hertz de reprogramação acelerada em 360 graus da mente. O processo de pensar, criar e manifestar tudo aquilo que você desejar. Sua consciência pode transformar a sua vida. Criar novos hábitos de pensamentos, sentir suas emoções, sua consciência, palavras e aprender a usar a sua imaginação. O seu poder de cocriador para atrair o que você quer ter, fazer e ser. Em 63 dias de treinamento, são os 3 ciclos de 21 dias, tendo tempo para que o cérebro possa reprogramar a mente a um nível mental, celular e DNA. O poder já existe dentro de você. E este poder é capaz de criar uma nova realidade. Dê um salto quântico no poder da sua mente. Holocococriação de sonhos e metas. Você, como cocriador consciente da sua realidade. Entrando em ressonância vibracional com todos os seus sonhos. Você é consciência. Você é pura energia. Você é vibração. Você é eletricidade. Você é magnetismo. Fonte de energia. Você é um cocriador. Você é líder dos seus pensamentos. Você é um ser divino. O processo pode ser tomado como magia, mas é realmente um método cientificamente comprovado. Uma técnica comprovada. Ciência e espiritualidade colocada em prática, te ajudando a conquistar todos os seus sonhos. Holococriação de objetivos, sonhos e metas.